Melhor assim Cada um vai pro seu lado Está desfeito, não tem jeito Um canto foi quebrado Não tô afim De amar sem ser amado Eu não aceito no meu peito Um amor despedaçado Você não soube entender Os meus apelos Apaixonadamente me entreguer E em tuas mãos É ser lindo te dizer E tudo foi sem querer Agora quer meu perdão Joga a culpa no coitado do seu coração É ser inútil dizer Tô proibido a você Não vou te dar meu perdão Vem comigo! O cristal quebrado Não cola jamais Sonhos feridos Não curam, não saem Melhor me esquecer Não volto atrás Baby, eu juro Te amar nunca mais Cristal quebrado Não cola jamais Sonhos feridos Não curam, não saem Melhor me esquecer Não volto atrás Baby, eu juro Te amar nunca mais Vem comigo! Magníficos pra vocês Você não soube entender Os meus apelos Apaixonadamente me entreguem Em tuas mãos Vai ser inútil dizer Que tudo foi sem querer Que tudo foi sem querer Agora quer meu perdão Joga a culpa no coitado do seu coração Vai ser inútil dizer Tô proibido a você Não vou perdoar quem não cantar Sula a voz e vem comigo! O cristal quebrado Não cola jamais Não cola jamais Diz bem logo pra mim o que é melhor Melhor me esquecer Eu volto atrás Baby, eu juro Te amar nunca mais Cristal quebrado Não cola jamais O que é melhor? Vai! Melhor me esquecer Eu volto atrás Baby, eu juro Te amar nunca mais